Toma tempo, pensa Mas bebê, realiza O que nos tariscar Toma tempo, escuta O coração, menina Toma tempo, lembra Quem é que trau de depressão Quem é que torna bem o astrão Beleza que o tem na bom Quem é na tudo apoiou Quem é bebê que mais tardou Amor, respeito e valor Nobody, 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 nobody Ninguém que tá arrambando a mim Nobody, nobody, nobody Ninguém que tá fazendo xin E o que vou tá fazendo xin É só com o bó que me crê lançar Num qualquer tipo de música Palmas, vida, pô de maria Mas que o bó, nem creio Está, está lá Bobo, flama, minha Homem, digo vida E faz sempre minha baby Quem é que trau de depressão Quem é que torna bem o astrão Beleza que o tem na bom Quem é na tudo apoiou Quem é bebê que mais tardou Amor, respeito e valor Nobody, 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 nobody Ninguém que tá arrambando a mim Nobody, nobody, nobody Ninguém que tá fazendo xin E o que vou tá fazendo xin Tudo de mim E tá a num, baby Tá, tá Baby, yeah, você Baby É um gredavo Gredavo pra sempre Baby, sabe Gredavo 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 Gredavo, Gredavo Gredavo, Baby Gredavo 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 Gredavo